Sucesso, bota, bota aí, forró de qualidade Mais uma vez, o qualidade vai mostrar como uma A mulherada ainda só vai conseguir Forró de qualidade Para o seu jugue Cheito, pô, aí vai Com o rabeton pra cima Com o rabeton pra baixo Com o caga coroneta Com o dedo da Santa Rita Com o rabeton pra cima Com o rabeton pra baixo E o cavalo programando Com o brazo bar 돼 Com o caga coroneta Com o rabeton pra baixo Ai, meu rio de pôs pra certa unha Um rabetão na cima, um rabetão na baixo E outra, ai, meu rio de pôs pra certa unha E choro, e choro, e choro, choro Lone, cede, choro, choro Lone, cede, choro, vamo, 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 vamo Mas um beijo, caridade, dá pra você, como você Lone, cede, choro, vamo, 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 vamo Senta no colo do pai, senta no colo do pai Senta no colo do pai, senta no colo do pai, senta no colo do pai Um rabetão pra cima, um rabetão Abaixi o papão, pimentão Um rabetão pra cima, um rabetão pra baixo Um pacame pimentão pra senta no caixão E o pacame pimentão pra senta no caixão Abaixi o papão pra baixo E nesse tubo está sadia até embaixo Bravidão pra cima com rabetão pra baixo E o pacame pimentão pra senta no caixão Alô, Nismar, Chanta, Jesus Alô, Nenimão, Pucadão, Silvestre, Aboca, Vida Alô, Nenão, Pucadão, Pucadão, Pucadão Obre azebênios Já tem me ver com você, Fortaleza Para o Ederson Ferreira É o Fútil Omni Equipo, eu sou por você Eita, Alô, Naíba É o Fútil Omni Forrói, Qualidade Alê, Soporto Alê, Soporto Xô, 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 xô Eu sou os valores, eu sou o Celeste 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 Não me foge, não me foge, não me foge Não me foge, não me foge, não me foge Não me foge, não me foge, não me foge Não me foge, não me foge, não me foge Não me foge, não me foge, não me foge E será que sou? Olá, Gabi Chifre, a galera que batura inteira Eu vou se importar, mas você está E nisso vou expressar aqui Oh, oh, oh Três alinhamentos Pimpim Chosseri Gabi, foi você Louque, você fez Estou positiva Diretamente das Arábias Para o Fábio Spar Oh, Marri, oh, Rábio Oh, Marri, oh, Rábio E como a palavra não entende nada Essa dança louca, ela continua Chama, Gabi Chifre É forró de cálida A do soporo 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 É uma amiga Ela é estresseira Veio da sarata Que é a corroceira Que é o soça Os ignorados E a da sarata Que é a do soporo Ela é o soporo A do soporo A do soporo A do soporo A do soporo O desejo A do soporo Ela faz 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 a do soporo Ela gostava De estar mexendo E a machada Não está entendendo Deixei com a arma A machada Não entende nada Oh, Marri, oh, Rábio Oh, Marri, oh, Rábio Oh, Marri, oh, Rábio Com a da sarata Como que tinha nada E nessa bênção Loura Continua Oh, Marri, oh, Rábio Oh, Marri, oh, Rábio Oh, Marri, oh, Rábio Diego, Parma Socorro, Fortaleza Pedia nada A senhora Que ela continuou Oh, Marri, oh, Marri Estou em Bora, Deixone Lá na Jota Avenida Oh, Marri, oh, Marri Oh, Marri, oh, Marri Oh, Marri Olha que eu tenho uma amiga Que ela está esprecheira E meu Deus é meu Gozinha A torreira Com as suas amigas Da paz na tocha E a nossa arraba De longe O oficial E tem uma bombinha Ela é esprecheira E a Mourinho E a boa Com as suas amigas Pela falsa E a nossa arraba É aquilo que está estourado Lançado E o alcançado E a nossa arraba Eu não estava entendendo Ele é que você nasceu Seja culada E a nossa arraba Eu não entendi nada Oh, Marri, oh, Marri Oh, Marri Oh, Marri, oh, Marri Onde eu não falava Eu entendi a pata, só escravo leveira Continua, ô meu rei, ô meu rei, ô meu rei, ô meu rei, ô meu rei E quanto mais falaba, eu entendi a vida Essa luz para o céu, continua, ô meu rei, ô meu rei, ô meu rei Já tu me pegou, já tá soporto, ali soporto Eu entendi a pata, eu entendi a pata, só escravo leveira Para platini, galera do Forra do Orgulho, galera do Forra Arrastado, para o outro CD Eu já deixo como o sol, um abraço quente ao meu sol O tempo não passa sem você Puxo que gostar, te espero Quando te encontrar, só quero Passar a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Recebendo que você, amor Não pode ser da onde for Tudo que você sente ao me ver Eu me sinto a mão como Você, não importa, só o tempo vai dizer Nós te chamei que aprende Mas agora o meu que a gente faz Não sente igual Se o filho é carapal Se você não pode ser, não tem igual Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto Você, amor, pra mim Eu posso ser feliz E sem amar e ser feliz Eu beijo a gente como o sol E seu abraço que eu tô com lesão Eu tô pra quem não passa sem você E quando eu te encontrar, só quero Passar a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Eu quero ser feliz Eu queira inteira pra te amar Eu quero ser amor Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu queira inteira pra te amar Se tu quer me ter, tu vem Allah ley, minha irmã Eu queira inteira Papazal Você, amor, pra mim Eu te encontrar, só quero Eu me sinto, eu me sinto Eu queira inteira pra te amar Onde a vida me fica, só quero Eu queira inteira pra te amar Tu quer me ter, tu quer me ter, porque eu também tô como você É difícil, não morre sem raiz, o mesmo é aparecer feliz Jajá, sincero que ousado, mas foi composição minha Falaram que nem eu tenho música esse mês, onde eu sou Swing que chama, o beat que bate, o povo vai bebendo e dançando com barra de banhagem O swing que chama, é o beat que bate, o povo vai bebendo e dançando com barra de banhagem O swing que chama, o beat que bate, o povo vai bebendo e dançando com barra de banhagem O swing que chama, é o beat que bate, o povo vai bebendo e dançando com barra de banhagem Pão, pão, pássaro Vai, pássaro, vai, pássaro E o velho do pão pão vai duradadá Se o velho do pão 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 Se tu ainda não pedeu, então eu sou campeão Estuda a mensagem do jardim pra copiar Se tu ainda não pedeu, então eu sou campeão Que agora eu vou te dar Alô, anti-envindos, faz cabroço Vá, pássaro, vai, pássaro Falou, pássaro, foi, pássaro Tchum, tchum Suor e que chega E o povo faz a mente da sangue com moda e qualidade Alô, sou, com piscinais Tchum, tchum E o povo faz a mente da sangue com moda e qualidade Suor e que chega E o grave que bate O grave e o sanfoneiro Eu falei da É, sei que que chama, viu? É, o grave que bate E o povo vai batendo e dançando Que o grave vai dar O grave bate, tum, tum O pé do estrago E a cena vai tudo balançando Chega o louco no ar O grave, tum, tum Vai jurar, tá, tá Assim não vai, eu choro Joga o papo, dá pro ar Se põe meu, 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 meu Escuta a batida do beat Que agora eu vou te ver Se tu ainda não aprendeu Então eu sou pra piar Agora escuta a batida do beat Que agora eu vou te contar E toca forró, toca forró, toca forró E fala o papo, ô, ô, ô José de Piu Piu Vale o pôrro, José Chantou, Jesus Alô, meu irmão, Ficadão Silvester, Morte, Bila Vale o pôr, Estrela A torcida de Positiva Aô, Cintal, Morte, Pessoa Para mexer ali Lá, Bajá da Avenida Falação, Cintal, Morte, Jogão Aragão Tem que embaçar Ei, tô leio aí Ô, amor, já diz que não fui eu Ô, amor, já diz que não fui eu Eu tenho um imogê no pelo É tudo que eu não sou E safado, empregador É a chocô, é o que eu sou pôr É você, a chocô Tá no espaço, é só Tem já valia mesmo Se se voltou Sexta-feira Esquina do espreto Morte, 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 Morte Só a gente Eu sou pôr É a chocô É a chocô É a chocô É a chocô Eu não vou me eliminar Assim, 3, 0, 2, Aragão E eu não vou me Me mentira Foi pra falar Tá no tempo É a chocô É a chocô E a chocô É 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 a chocô E amanhã eu vou inventar uma mentirinha Só uma Só uma É isso Oh, amor Já disse que não fui eu Oh, amor Já disse que não fui eu Eu tenho o irmão Chega tudo que eu vou ser Eu tenho o cacho Cheguei Mas beleza Oh, amor Já disse que não fui eu Oh, amor Já disse que não fui eu Eu tenho o irmão gêmeo Que ele é o dono Que eu não sou Para ver É a chocô Sabado E pra galo Fora de cor e doce Dois Não se importaram Só cruz Histórias Paraíso Demonte Vai conversa Vamos Alô, Diego Para a nossa Vitória História E sexta-feira Eu falei que ia por mim E te dava Foi pra falar Da dor É que ela Dei sofrer O filho Só me sumou A briga Até lá me riu A voz pequenina A cinco Três Faro Doce A gente Eu falei que ia por mim E te dava A balada Foi pra aquela Deu Sofrer Até me Sofrer A risada Ela me viu Eu tenho que terminar A cinco Três Faro Doce A gente E a Deu Veio Eu dava A mentira E o amor já disse que não foi Amor já disse que não foi Amor já disse que não foi O que ela disse que não foi Eu sou Galera do forró O estado Rapaz Galera Matheus E Lourdes Felipe Paleão Matheus Galera seu moto Pleão Galera do forró Alô Felipe Escuridão Escuridão Idealize produção de amigos Estou Para o papel Forra e qualibar Para o seu portão Para onde eu vim parar Mas tudo bem o coração se apaixonou Mas eu não ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha desistia Tudo bem Tudo bem Você está me ensinando mesmo sem saber É porque eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Eu disse tudo bem Você está me ensinando mesmo sem saber É com seus três que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver É porque eu vou te esquecer O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender E o teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de eu não Eu sinto por você Nada disso você deve entender Para o meu filho E o teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de eu não Para o meu filho 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 E o seu lugar sem brisa E no lugar do coração da brisa Não existia nada Tudo bem Você está me ensinando mesmo sem saber É com seus três que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Tudo bem Tudo bem Você está me ensinando mesmo sem saber É com seus três que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver E o teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de eu não Eu sinto por você É que o sapo para E o teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de eu não Oi, que foi o limite Alô, Fabiano Fabiano Lima Equipo Silva Vai trabalhar, chama Eu sinto por você Eu sinto por você Eu lavo a japa, vem de rinda Eu sinto por você E onde é que eu fui? Eu sinto por você Abraão Eu vou Do meu coração Viro do chão A boca, na chamele A filada A dação Que me tirei E quando eu me dedicar Se eu me abençoe Eu vou nascer Eu vou devagar Esse meu sapo E meu poder se amassar É o que você está no calor E o pato está cansando O pato é que eu fui? Eu vi lá do chão Esse alimento é moço de acessórios, eita, é o rosa Deixe-me lá baixar pra menina, de que eu te falei, espero abertou Menino apontador, então o viado me perguntou E onde é que eu vou me criar? Segundo meu passado, caminando o sapo, aqui na nação Ele ensinando o bem da serra e me criei no meio do mar E tomando paninho, prazer pra vencer, prazer prazer E o rosa, me pesquisa de ninguém E o rosa, me deixa não passar Os núcleos grados e o rato, me calçaram Eu vira do sertão, não tenho estudo nessas idade Quer que eu tenha feito um rato? É tudo que eu tô, é que não sou ninguém Eu vim lá no salto, tô bem chuto Nessa cidade estou chamada de maguto Perto de vento, aqui não sei o que Lá no mercado eu sou o doutor de amor Parquearam-se partir de 20, 21, 22 de junho Tava no outro bote Tem um best-seco, eu tô passando Enchado o mal do barzinho Lá no mercado eu sou o doutor de amor Se eu não tive que inovar lá Do que muito melhor a prazer Segundo o caro vós Você rupia leite carinhoso Só que amar eu sei Alô, Felipe dos Tunes! Alô, Felipe da Boa! Eu vim lá no salto, sou o sol, sou o que vai Alô, Felipe da Boa! Deixa eu sentir o meu sabor Já que a nossa alma me combina Tá ligado aqui, tu pode ser só minha E deixa eu sentir o meu amor Deixa eu sentir o meu sabor Já que a nossa alma me combina Tá ligado aqui, tu pode ser só minha Tá ligado aqui, tu pode ser só minha Tá ligado aqui, tu pode ser só minha E eu sou na cama e se eu te dar prazer E eu vou deixar o seu esposo devagar Caramba, deixa eu sentir o meu sabor 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 Já que a nossa alma me combina Aqui, tu pode ser só minha Deixa eu sentir o meu sabor Deixa eu sentir o meu sabor Já que a nossa alma me combina Tá ligado aqui, tu pode ser só minha Deixa eu sentir o meu sabor Já que a nossa alma me combina Já que a nossa alma me combina Tá ligado aqui, tu pode ser só minha Deixa eu sentir o meu sabor Deixa eu sentir o meu sabor Deixa eu sentir o meu sabor Já que a nossa alma me combina Deixa eu sentir o meu sabor 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 Igualidade Aê Chegou pra reivacuar E o monte passou Passou Toma se importava E o monte de história Chegou pra reivacuar E o monte de história A privacuar E pegue o som na terra Ela vem com cima Tô brava e gravar Pra chegar pra beijar Tô brava e gravar E o carregado chegou Chegou pra arrebentar com ela A luta da terra Pegue o som na terra Pegue o som na terra Pegue o som na terra E ela Pra me descer Vai Vai A me sinto amiga Chega 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 Pegue o som na terra E pra que som no E ela Pegue o som na terra Pegue o som na terra Pegue o som na terra Oh, de qualidade E a equipe Buscadinha E a equipe Lava japa Menina Cadê o seu acessório E a equipe Chapa Para Oh, de qualidade Forró de qualidade E o seu acessório E o seu acessório E o seu acessório Se se morto Se tomou Pensa Joga A gestão É gigante Vale o meu Forró de qualidade Tu quer swing Toma Tu quer forró Lá, lá, lá E o seu acessório E o seu acessório E o seu acessório Tu quer swing Toma O sacado De forró O seu acessório E o seu acessório E o seu acessório É melhor Forró de qualidade É do balanço Da sapouca Que começa o forró Que eu tô Pessoal E o seu acessório Do canhão Do swing E o seu acessório Doce O seu acessório Marigã De namorado Que começa o forró Que eu tô Pessoal E o seu acessório Que eu tô De novo agora O swing O outro O seu acessório Doce Que eu tô Marigã Que eu tô Caralhando Tu quer swing Toma Tu quer forró Lá, lá E o seu acessório E o seu acessório Vai atrás Show, show Tu quer swing Toma Tu quer forró Lá, lá E o seu acessório O seu acessório Doce Tu vai atrás Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró, é que eu sou a forrozeiro, eu vou lá atrás, no caço o ingue, toma, o sentado de forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caço o ingue, toma, olha porque é forró. Esp enormous, o ingue, toma, olha porque é forró. Lourinho do Pinto Alexandre, no caçado este ano está quieto, vamos paraщado ao ingue, vai porquês Estava tudo bem Eu ia bater a sua Era o último do Eu me meto na dobal se caí no cavalo Me beijou só como foi Ai, como é que eu fico Namorada pra um vaqueiro rico Ai, como é que eu fico Namorada pra um vaqueiro rico Namorada pra um vaqueiro rico Namorada pra um vaqueiro rico Mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Que pera o tio de ti Onde é de papel Até meu cavalo é fiel Que pera o tio de ti Mulha de papel Até meu cavalo é fiel Que pera o tio de ti É de papel Até meu cavalo é fiel Que pera o tio de ti Mulha de papel E eu estava muito bem Eu ia bater a senha Era o último do Eu dormi com a dobal se caí no cavalo E veja só que eu vou E veja com meu filho Namorada pra um vacão rico Aí, pois, não foi Equipe, eu sou você Namorada pra um vaqueiro rico Não vai ser jovem, eu sei do que Mas o pior é ficar sem você Até meu caralho é pior E quero ti de ti Até meu cabelo Até meu cabelo é pior Que eu vim o enxonjulir Para o foz Até meu cabelo é pior Na frente, de slightão Até meu cabelo é pior Eupherei quinitinho Mulher de motão Você vai ser Marado e caridade Para todos os importados Logam se estarem Jovem, jovem E o que sabe o cara Beijo Arulena, fogo, espada Arulena, canelhos Arulena, fogo, venida Cabo, moço, senso, senso Esse alimento é que é possível Vou beijando Escolando, abraçando as garrafas Solidão é compreender E o que sabe E o que sabe o amor Eu vou largar até a estração Onde que eu senti muito Eu fui no lugar Cê gata Alô, Tertinha Comida da cheira Alô, Tertinha, rapaz E se pensou sorrindo Meu orgulho caiu Quando eu subiu alto Aí deu-lhe pra mim E pra piorar Tá tocando 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 Arrachar O churinho Tocando 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 Eu sei Mas o meu coração Não entendi Eu não tenho Chambriço Acabando a saudade Não quero O que não tem O beijo Desculpa Abraçando as garrafas Se não é compreender Eu não deixo escapada Cê não dá Maldito Sentimento Eu não deixo desculpa Abraçando as garrafas Maldito Sentimento Que nunca Eu não deixo escapada Eu não deixo escapada E claro, você não volta Eu vou laxar Eu vou laxar Desculpa E perfeito A chambra Na falta de meu ser Medido Não há Me jantô Abraçando E o Jardim O rei do povo Nascentei A laveirinha pra cá não Simbora, pastinha Eu ouro no Cali Vamos comir o ar Mas doei pra mim E ainda piora Atacou o mundo Onde arrasta O chefe de assalto Eu tento me descer Mas o meu coração não entende Não me deixando de estar Afagando a saudade Não quero achar Vou beijando esse corpo Abraço pra sua roupa Sendo a companheira Mas se isso acorda Você não vai Eu vou largar pras praças Maldito sentimento Que lhe passa a casa Meu beijo e beijo Abraço pra sua roupa Maldito sentimento Que lhe muda essa carrada Eu sou de cima Eu vou ter que eu O arrasta Amor O O O O O O O O Bebidão é o minimizar Não dá pra apagar, foi porque eu traço de dor A vontade de você bebida não é o minimizar É o jajá Tô tentando apagar A partir das 12 horas, a barragem de Chiracubi Sexta barra do Ivo, e Gil Canobro, a habitante Eu sou o Pedro Apop Eu sou o Pedro e você se merecem Mas sua história não vai acabar bem Você quis demais, você quis pagar, eu pago Eu fui influenciada por causa de uma briga Que foi positiva E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tem que esperar Ela tá levando um passarinho Para poder ficar contigo E dele alô Oi, Pedro Tudo bem contigo Tudo bem? É tipo de barra dos Tipo de vestido S.S. Multimar E Vito Gonçalo E a pouca coisa estava aqui Enquanto o olho se calou na lingerie Enquanto o branco aqui Enquanto o que eu te dei Te confiei A sangue foi ter Sua E pra ela Galera fala Joga a chão Ele é bancador Carregamento É só do meio Mas seu senhor Eu sei A sua história É pra mim Você mais a que se paga Ela foi influenciada Mas a minha amiga De uma amiga E já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela pode esperar Ela tá livre como você viu Para poder ficar contigo E bebi a luz Hoje eu venho contigo Sem me matar a juntar E se for divertido, me trair Que a boca hoje estava aqui Quando ele se falou da lanche Eu comprei pra ti Quando eu te dei e te confiei Eu sou o que eu errei E se for divertido, me trair E se for divertido, me trair Sem me matar a juntar E se for divertido, me trair Eu nunca te trair A boca hoje estava aqui Quando ele se falou da lanche Eu comprei na ti Tudo que eu te dei e te confiei Mas tudo que eu errei Isso vai gravar Para poder, senhor, meu Deus Eu não vou jantar Bem-vindo e não vai Para consorcio a senhora Desaralento A mão dele vai me encarar Senhor, senhor, senhor Ei, senhor Na falta de senhor Vai, vem, chequei Galera, sabe? Carra, meu Deus Tchau, tchau, tchau